O que eu moro tem uma vizinha E ela é muito linda, quem chama a atenção Quando passa por mim que eu fico admirando Ela abaixa a cabeça e olha pro chão Quando passa por mim que eu fico admirando Ela abaixa a cabeça e olha pro chão Olho pra ela com tanta ansiedade Sonho acordado e fico pensando Eu sou maduro, eu já tenho muita história Será que é isso que está atrapalhando? Eu sou culpado de nascer primeiro Nem a fraqueza desse ser humano Vou dar em cima de mulher novinha Se as mais velha não tá nos meus planos Vou dar em cima de mulher novinha Se as mais velha não tá nos meus planos Vizinha linda vem me dar carinho Estou há muito tempo quarente de amor E o que mais quero é viver a teu lado Eternamente aonde você for Meu coração bate a cada vez mais forte Pra ser sincera, apaixonada estou Meu coração bate a cada vez mais forte E para ser sincera, apaixonada estou O que eu moro tem uma vizinha E ela é muito linda que chama a atenção Quando passa por mim que eu fico admirando Ela abaixa a cabeça e olha pro chão Quando passa por mim que eu fico admirando Ela abaixa a cabeça e olha pro chão Olho pra ela com tanta ansiedade Sonho acordado e fico pensando Eu sou maduro, eu já tenho muita história Será que é isso que está atrapalhando? Eu sou culpado de nascer primeiro Nem a fraqueza desse ser humano Vou dar em cima de mulher novinha Se as mais velha não tá nos meus planos Vou dar em cima de mulher novinha Se as mais velha não tá nos meus planos Vizinha linda vem me dar carinho Estou há muito tempo carente de amor E o que mais quero é viver a teu lado Eternamente aonde você for Meu coração bate a cada vez mais forte Pra ser sincera, apaixonada, estou Meu coração bate a cada vez mais forte E pra ser sincera, apaixonada, estou Meu coração bate a cada vez mais forte Me lembro o dia em que te conheci Eu prometi logo casar contigo O teu sorriso me enfeitiçou Foi a mulher mais linda que meus olhos viram Nos conhecemos em Araripina Eu indo pro Rio, indo pra Brasília E embarcamos até Petrolina Foi muito amoroso, os beijos que trocamos Sentia a tristeza quando separamos E o que me disse foi o que marcou Tu me disse assim, vou pro prometido Que eu quero você pra ser meu marido Vai arrumando a casa pra nós dois morar Que eu já estou te amando e não sou fingida E quando eu voltar, quero te encontrar novamente aqui Agora me beija e me deixa partir Leva meu coração, que o teu já tá aqui Você mulher tão bela, os tempos não voltam E tu não é capaz Fiz essa canção para te dizer Que sou aquele homem que te amou demais Você mulher tão bela, os tempos não voltam E tu não é capaz Fiz essa canção para te dizer Que sou aquele homem que te amou demais Me lembra o dia em que te conheci Que prometi logo casar contigo O teu sorriso me enfeitiçou Foi a mulher mais linda que meus olhos viram Nos conhecemos em Araripina Eu indo pro Rio e tu pra Brasília E embarcamos até Petrolina Foi muito amoroso, os beijos que trocamos Sentia a tristeza quando separamos E o que me disse foi o que marcou Tu me disse assim, ou por prometido Que eu quero você pra ser meu marido Vai arrumando a casa pra nós dois morar Que eu já estou te amando e não sou fingida E quando eu voltar, quero te encontrar novamente aqui Agora me beija e me deixa partir Leva meu coração, que o teu já tá aqui Você mulher tão bela, os tempos não voltam E tu não é capaz Fiz essa canção para te dizer Que sou aquele homem que te amou demais Você mulher tão bela, os tempos não voltam E tu não é capaz Fiz essa canção para te dizer Que sou aquele homem que te amou demais Fiz essa canção para te dizer Que sou aquele homem que te amou demais Quando eu era criança era o que eu mais ouvia Daquela mãezinha que meu rosto beijou Filho nunca roube nem mate ninguém Esse é o conselho que hoje te dou Filho nunca roube nem mate ninguém Esse é o conselho que hoje te dou Os outros filhos tinham o mesmo conselho E somos seis irmãos todos criados Esse pecado não leva a mal céu Porque mamãe sempre por nós rezava Tinha o cuidado dia toda hora Pra Jesus Cristo os filhos entregava Tinha o cuidado dia toda hora Pra Jesus Cristo os filhos entregava Mamãe amava todos nós irmão Se tinha um pão pra todos repartia Não admitia uma desunião Tenho a união era o que ela dizia E assim crescemos e somos adultos E não ficamos junto com a mãe que nós tinha Um foi pra um lado e outros para o outro E ela quase que ficou sozinha Depois a morte veio e levou mãezinha que adoro E quando falam nela até hoje eu choro Quando eu era criança era o que eu mais ouvia Daquela mãezinha que meu rosto beijou Filho nunca roube nem mate ninguém Esse é o conselho que eu hoje te dou Filho nunca roube nem mate ninguém Esse é o conselho que eu hoje te dou E os outros filhos tinham o mesmo conselho E somos seis irmãos todos criados Esse pecado não levaram ao céu Porque mamãe sempre por nós rezava Tinha o cuidado dia toda hora Pra Jesus Cristo os filhos entregava Tinha o cuidado dia toda hora Pra Jesus Cristo os filhos entregava Mamãe amava todos nós irmão Se tinha o pão pra todos repartia Não admitia uma desunião Tenho a união era o que ela dizia E assim crescemos e somos adultos E não ficamos junto com a mãe que nós tinha Um foi pra um lado e outros para o outro E ela quase que ficou sozinha Depois a morte veio e levou mãezinha que adoro E quando falam nela até hoje eu choro Depois a morte veio e levou mãezinha que adoro E quando falam nela até hoje eu choro Ontem eu fui dormir mais cedo e eu estive pensando Se lá pro fim do tempo eu vou ficar sozinho Difícil eu encontrar o alguém que me entenda Porque quero ser livre como um passarinho E no dia seguinte quando eu acordei E que avaliei porque vivo sozinho Só quero uma mulher que tenha casa dela Que não seja preciso vir morar na minha Que seja inteligente e tenha compreensão Que eu não sou garotão mas gosto de brincar E quando eu for dormir quero acordar tranquilo Embalado pelo cantadinho sabia E quando eu encontrar quem me entenda assim Porque sou desse jeito e não sei mudar E quero ser amado e dar muito amor Porque sou desse jeito e não sei mudar E quero ser amado e dar muito amor Ontem eu fui dormir mais cedo e eu estive pensando Se lá pro fim do tempo eu vou ficar sozinho Difícil eu encontrar o alguém que me entenda Porque quero ser livre como um passarinho Difícil eu encontrar o alguém que me entenda Porque quero ser livre como um passarinho E no dia seguinte quando eu acordei E que avaliei porque vivo sozinho Só quero uma mulher que tenha casa dela Que não seja preciso vir morar na minha Que seja inteligente e tenha compreensão Que eu não sou garotão mas gosto de brincar E quando eu for dormir quero acordar tranquilo Embalado pelo cantadinho sabia E quando eu encontrar quem me entenda assim Não penso duas vezes vou me amarrar E quando eu encontrar quem me entenda assim Não penso duas vezes vou me amarrar Espero que um dia eu vou encontrar O alguém que me entende do jeito que sou Porque sou desse jeito e não sei mudar E quero ser amado e dar muito amor Porque sou desse jeito e não sei mudar E quero ser amado e dar muito amor Estou dançando com ela Eu não sou carrapato mas eu tô agarradinho Quando volta no salão Procura no lugar que seja mais escurinho Desfaçando com a massa No cantinho discreto eu vou ficar mais excitado Estou sentindo calafrio Eu já fico arrepiado e coração tá acelerado Estou sentindo calafrio Eu já fico arrepiado e coração tá acelerado Coisa boa nesse mundo é conversar com alguém quando estamos gostando Desfazendo essa ginástica E daqui a pouquinho a gente já tá suando E é gostoso transpirar Carra na cabecinha e sentir o primeiro beijo Venha cá minha paixão Acalma meu coração E matar o meu desejo Venha cá minha paixão Acalma meu coração E matar o meu desejo Estou passando com ela Eu não sou carrapato mas eu tô agarradinho Quando volta no salão Procura no lugar que seja mais escurinho Desfaçando com a massa No cantinho discreto eu vou ficar mais excitado Estou sentindo calafrio Eu já fico arrepiado e coração tá acelerado Estou sentindo calafrio Eu já fico arrepiado e coração tá acelerado Coisa boa nesse mundo é conversar com alguém quando estamos gostando Desfazendo essa ginástica E daqui a pouquinho a gente já tá suando E é gostoso transpirar Carra na cabecinha e sentir o primeiro beijo Venha cá minha paixão Acalma meu coração E matar o meu desejo Venha cá minha paixão Acalma meu coração E matar o meu desejo E oraz me tomar o meu desejo Conhältoga minha paixão E mostrar o meu desejo Esam pierda, olha só Mas precisa comer E ela é negosa e fraquinha pra chorar Ou qualquer coisa toda hora tá chorando Quando está comigo eu faço tudo o que ela quer Porque sou bom cavaleiro e trato bem minha dama Quando está comigo eu faço tudo o que ela quer Porque sou bom cavaleiro e trato bem minha dama E dormimos juntos, me manda acordar cedo Não é segredo eu ser mandado por mulher E ela ordena que eu vá na padaria E que traga pão e ovos e assim que faço café E eu vira e digo você gosta de mandar Sério é possível que isto é a minha sorte Eu sou do norte, sou caboclo arretado Sou aquele abestadinho que eu só faço sem chorar Chora que eu te dou um cafezinho na cama Chora que eu te dou um abraço e um selinho Chora que eu te dou meia hora de amor Chora que eu te dou um pão com dois ovinhos Chora que eu te dou um cafezinho na cama Chora que eu te dou um abraço e um selinho Chora que eu te dou meia hora de amor Chora que eu te dou um pão com dois ovinhos E sempre a noite me acorda pra fazer lanche E o cardápio, ela aqui vai escalar Sou responsável, não deixe faltar o leite E o cafezinho eu só faço sem chorar Chora que eu te dou um cafezinho na cama Chora que eu te dou um abracinho sem nenhum Chora que eu te dou meia hora de amor Chora que eu te dou um pão com dois ovinhos Chora que eu te dou um cafezinho na cama Chora que eu te dou um abracinho sem nenhum Chora que eu te dou meia hora de amor Chora que eu te dou um pão com dois ovinhos E ela é negosa e fraquinha pra chorar Ou qualquer coisa toda hora tá chorando Quando está comigo eu faço tudo o que ela quer Porque sou bom cavaleiro e catuba em minha cama Quando está comigo eu faço tudo o que ela quer Porque sou bom cavaleiro e catuba em minha cama E dormimos juntos, me manda acordar cedo Não é segredo eu ser mandado por mulher E ela ordena que eu vá na padaria E que traga pão e ovos e assim que faço café E eu viro e digo você gosta de mandar Será possível que isto é a minha sorte Eu sou do norte, sou caboclo arretado Sou aquele abestadinho que eu só faço sem chorar Chora que eu te dou um cafezinho na cama Chora que eu te dou um abraço e um selinho Chora que eu te dou meia hora de amor Chora que eu te dou um pão com dois ovinhos Chora que eu te dou um cafezinho na cama Chora que eu te dou um abraço e um selinho Chora que eu te dou meia hora de amor Chora que eu te dou um pão com dois ovinhos E sempre a noite vem acordar pra fazer lanche E o cardápio ela aqui vai escalar Sou responsável não deixa faltar o leite E o cafezinho eu só faço sem chorar Chora que eu te dou um cafezinho na cama Chora que eu te dou um abracinho e um selinho Chora que eu te dou meia hora de amor Chora que eu te dou um pão com dois ovinhos Chora que eu te dou um cafezinho na cama Chora que eu te dou um abracinho e um selinho Chora que eu te dou meia hora de amor Chora que eu te dou um pão com dois ovinhos É isso aí Julinho, vai bonitinho Aqui é Zé Gil de Julinho do Acordo de Ombro Fala Julinho Cheguei na festa e cumprimentei meus amigos Toda vaqueirama naquela casa caiada E aproveita que o forró tá começando Dou uma volta e meia e tira a prenda e sai dançando E aproveita que o forró tá começando Dou uma volta e meia e tira a prenda e sai dançando Daí a pouco se camina me apertando E eu vou de mansinho cheirando o cangote dela E os curiosos já começam a invejar Querendo botar o mau gosto eu vou botando pra quebrar Eu sou de paz e fico a festa pra brincar E está claro que a gatinha tá gostando No intervalo eu peço a mesa pra sentar E puxo a cadeira pra dar e nós já vamos se beijando No intervalo eu peço a mesa pra sentar E puxo a cadeira pra dar e nós já vamos se beijando Eu sou vaqueiro que gosto de curtição Mas eu só paro em lugar que tem mulher E meu cavalo a qualquer hora é encilhado Corre disparada como um vento furacão Sou bem pensado, sou um sujeito de pai Vou dançar a noite inteira e pegar o sol com a mão É isso aí Julinho, vai bonitinho Aqui é Zé Gil de Julinho do Acordo de Ombro Fala Julinho Cheguei na festa e cumprimentei meus amigos Toda vaqueirama naquela casa caiada E aproveita que o forró tá começando Dou uma volta e meia e tira a prenda e sai dançando Aí a pouco se tá a mina me apertando E eu vou de mansinho cheirando o cangote dela E os curiosos já começam a invejar Querendo botar o mau gosto eu vou botando pra quebrar Eu sou de paz e vim pra festa pra brincar E está claro que a gatinha tá gostando No intervalo eu peço a mesa pra sentar E puxa a cadeira pra dama e nós já vamos se beijando No intervalo eu peço a mesa pra sentar E puxa a cadeira pra dama e nós já vamos se beijando Eu sou vaqueiro que gosto de curtição Mas eu só paro em lugar que tem mulher E meu cavalo a qualquer hora é encilhado Corre disparada como um vento furacão Sou bem pensado, sou um sujeito de pai Vou dançar a noite inteira e pegar o sol com a mão Sou bem pensado, sou um sujeito de pai Vou dançar a noite inteira e pegar o sol com a mão E aqui é Zé Gil de Julinho do Acordo de Ombro Foda Julinho A mulherada não aguenta ficar parada Só dançando eles parada quando toca este forró E o maguele é do paquero safoneiro Mas vem logo um cavaleiro e lhe chama pra dançar E o cabo é quente sai logo balançando Arrochando e sacudindo e vai botando por dentro E o povo todo se diverte a noite inteira Só termina a brincadeira quando o dia clarear E o nosso moço mais aguenta essa pisada Me encosto na mulherada e também vou arrochar E quem é que me diz que dançar não faz um bem? E morra de inveja quem não gosta de dançar Eu vou ficar velhinho arrochando do forró Porque a vida é curta e eu preciso aproveitar E quem é que me diz que dançar não faz um bem? E morra de inveja quem não gosta de dançar Eu vou ficar velhinho arrochando do forró Porque a vida é curta e eu preciso aproveitar E aqui é Zé Gil de Julinho do Acorde de Ombro Se forra Julinho A mulherada não aguenta ficar parada Só dançando e disparada quando toca este forró E o maguele é do paquero safoneiro Mas vem logo um cavaleiro e me chama pra dançar E o cabo é quente, sai logo balançando Arrochando e sacudindo e vai botando por dentro E o povo todo se diverte a noite inteira Só termina a brincadeira quando o dia clarear E o nosso moço mais aguenta essa pisada Me encosto na mulherada e também vou arrochar E quem é que me diz que dançar não faz um bem? E morra de inveja quem não gosta de dançar Eu vou ficar velhinho arrochando do forró Porque a vida é curta e eu preciso aproveitar E quem é que me diz que dançar não faz um bem? E morra de inveja quem não gosta de dançar Eu vou ficar velhinho arrochando do forró Porque a vida é curta e eu preciso aproveitar E quem é que me diz que dançar não faz um bem? E morra de inveja quem não gosta de dançar Eu vou ficar velhinho arrochando do forró Porque a vida é curta e eu preciso aproveitar E quem é que me diz que dançar não faz um bem? E morra de inveja quem não gosta de dançar Eu vou ficar velhinho arrochando do forró Porque a vida é curta e eu preciso aproveitar E aqui é Zé 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 E aqui é Zé Gil e o Julinho do Acorde de Ombro, se foda Julinho Tô indo a toa, estou de bem com a vida Na minha casa não preciso de mais nada Tem uma mulher que me pá que me dá sexo Me dá carinho, diz que é apaixonada Tem uma mulher que me pá que me dá sexo Me dá carinho, diz que é apaixonada Pelo ciúme muitas vezes a gente briga Me preocupo quando ela sai chorando Porque ela diz que não quer mais falar comigo Quando eu espero daqui a pouco está voltando Porque ela diz que não quer mais falar comigo Quando eu espero daqui a pouco está voltando Somos um casal apaixonado E desculpamos um a outro por gostar Ela me beija, me abraça e diz que ama Meu coração compartilha o que tá Ela me beija, me abraça e diz que ama Meu coração compartilha o que tá E aqui é Zé Gil e o Julinho do Acorde de Ombro, se foda Julinho Tô indo a toa, estou de bem com a vida Na minha casa não preciso de mais nada Tem uma mulher que me pá que me dá sexo Me dá carinho, diz que é apaixonada Tem uma mulher que me pá que me dá sexo Me dá carinho, diz que é apaixonada Pelo ciúme muitas vezes a gente briga Me preocupo quando ela sai chorando Porque ela diz que não quer mais falar comigo Quando eu espero daqui a pouco está voltando Porque ela diz que não quer mais falar comigo Quando eu espero daqui a pouco está voltando Somos um casal apaixonado E desculpamos um a outro por gostar Ela me beija, me abraça e diz que ama Meu coração compartilha o que tá Ela me beija, me abraça e diz que ama Meu coração compartilha o que tá Somos um casal apaixonado E desculpamos um a outro por gostar Ela me beija, me abraça e diz que ama Meu coração compartilha o que tá E ela me beija, me abraça e diz que ama Meu coração compartilha o que tá Onde eu fui criado eu não tive a chance De estudar para ser doutor Papai do céu quem me deu a voz E na minha fé hoje eu sou cantor Papai do céu quem me deu a voz E na minha fé hoje eu sou cantor Alguém me vê falando sozinho Muito baixinha porque tô cantando Vou concentrado nas minhas palavras Fazendo versos, fazendo planos Vou concentrado nas minhas palavras Fazendo versos, fazendo planos Não sou famoso, nem muito conhecido E nem agrada a todos quando tô cantando Tem uns que gostam e outros que criticam Mas é assim que a vida eu vou levando Eu sou feliz e realizado Quando no rádio minha musga tocar Na emissora tem alguém ligado Quem vai ser minha fã quando me escutar Na emissora tem alguém ligado Quem vai ser minha fã quando me escutar Onde eu fui criado eu não tive a chance De estudar para ser doutor Papai do céu quem me deu a voz E na minha fé hoje eu sou cantor Papai do céu quem me deu a voz E na minha fé hoje eu sou cantor Alguém me vê falando sozinho Muito baixinha porque tô cantando Vou concentrado nas minhas palavras Fazendo versos, fazendo planos Vou concentrado nas minhas palavras Fazendo versos, fazendo planos Não sou famoso, nem muito conhecido E nem agrada a todos quando tô cantando Tem uns que gostam e outros que criticam Mas é assim que a vida eu vou levando Eu sou feliz e realizado Quando no rádio minha musga tocar Na emissora tem alguém ligado Quem vai ser minha fã quando me escutar Na emissora tem alguém ligado Quem vai ser minha fã quando me escutar Ainda não sou dolphins que pongam Ou seja que quiser Ou seja, eu sou uma crença E não sou fiz E não sou uma t asks Ei sei que é Brasil